Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuando aqui, tá? O pessoal perguntou como é que faz pra saber qual classe é melhor que qual classe e tudo mais, né? Eu estou no game aqui, eu vou só... Como é que sai mesmo do game? Caramba, eu esqueci como é que sai do game. Não é assim. Esse aqui é a primeira coisa, né? É. Como é que... Pera aí. Pronto, resetei. Agora vamos parar aqui, ó. No menu, você aperta o site pra cortar isso aqui. O X. E você vai deixar parado aqui o controle, tá? O que vai acontecer? Depois de um tempo, ele vai abrir uma pequenininha cutscene, mostrando todas as classes que o jogo tem. Aliás, não todas, quase todas as classes. E nesse coisa de classe, lá mostra tantos atributos, né? O que que é melhor, o que que é pior. Tanto quanto a arma especial daquela classe. Tanto quanto qual classe é melhor que qual classe. Porque a classe que o personagem está batendo é a classe que ele tem vantagem. Então, aí, coisa assim. Mas é basicamente. Pessoal de range tem fraqueza pessoal físico. Não, é mágico. Pessoal mágico tem fraqueza físico. E físico tem fraqueza a longo alcance. Lembrando que a galera física nesse jogo, qualquer inimigo que tenha baixa resistência de dano, são os magos arqueiros, tomam dano. Mas os arqueiros tem maior evade, né? Por isso que eles não estão tão fracos assim contra os inimigos físicos. E demora demais. Eu vou fazer um corte aqui pra quando iniciar o negócio. Pra eu mostrar pra vocês. Pessoal, eu deixei o meu jogo rodando. E ele não quer, por algum motivo, aparecer o bagulho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do Imperfecto. O único canal aqui que eu achei que tem aqui. Deixa eu fazer um comentário. Se você vir aqui, ó. Esse Last of the Climbed Together tá com a capa do... Do... Do DPSP, mas aqui tá marcado 1995, tá? Eu não sei por que que o YouTube fez isso, mas ok. Eu vou deixar aí pra vocês verem, tá? Teoricamente é pra aparecer, tá? Soldado básico, classe e tal. Tem, inclusive, também todas as classes aqui embaixo, ó. Teoricamente é a classe mais fraca, tá? Aí tem a Amazona. Female Characters. Eu vou deixar o link, tá? Na descrição aí pra vocês. Vou, inclusive, deixar aberto aqui do lado. E agora sim, vambora Para Uma das coisas mais Frustrantes deste jogo Original, tá? Vocês vão lembrar que o meu grande problema Com o do PSP É que tem luta que A sorte é muito, muito, muito Mas muito sorte mesmo. Aqui, o negócio piora Por quê? Nós estamos naquela missão da Sistina Que a gente tem que salvar a Sistina E qual que é o rolê aqui, tá? O personagem Não peço os personagens ainda Porque eu não tive tempo, tá? Inclusive, aviso Digimon de 3 Saiu episódio hoje, 2 da manhã Pra compensar o que não teve ontem Porque deu pau na gravação E eu tive que refazer, tá? Então A gente depende De sorte Depende Da Sistina andar pra um lado certo Do nosso personagem matar o bicho em 2 hits Depende Do cara Focar os nossos personagens E não Os que a gente não quer Então Qual que é o rolê? A gente precisa vir aqui E o resto O resto não faz diferença Porque Ah, o Kimberley faleceu No último episódio, né? Esqueci Kimberley falecido Hip Kimberley, galera Choremos por ele Coitado Por que se eu não desisto A Sistina Se vocês olharem lá no jogo Ela tem um nome diferente Lá no novo, né? E tudo mais Aqui não tem Dragon Slayer, tá? Então Beleza Eu achei que tinha posto errado Não Mas é aqui Let's help her É no outro Que é invertido Qual que é o rolê, tá? Nós dependemos dos inimigos Fazendo movimentos idiotas Assistindo a defender Ela ir pra uma posição favorável Pra gente O nosso personagem Alcançar tempo E também Não perder nenhum personagem Por que? Daqui pra frente Qualquer personagem que morrer Vai fazer falta Entendeu? O Canops não tem O bagulho Dark Flash Nesse mapa Então aqui Normalmente Os inimigos Dão preferência Pra gente Nesse jogo O problema É acontecer Tipo isso aqui Não pegou Graças Graças Não pegou Porra Que isso que o Miro de arco Desse jogo É uma bosta Vem pra cá Assistindo Isso Pra cá Isso Aí A gente depende disso Então Pode ser que eu vá De primeira Aqui Pode ser que eu vá De quinta Vá de vingésima Vá de Quadragésima Oitava Então É complicado É mais aleatório Que o outro Principalmente Que não tem como você Upar os personagens Pelas habilidades Né E Assistindo No mais novo Ela tem A vida baseada No No nível Dos seus personagens Então Se você der Uma upada Ela consegue Tancar Os danos Porque ela Também vai Estar No nível Mais alto Esse aqui Não tem muito O que fazer Não Tipo isso aí Ó Você tem que dar Esse tipo De sorte De sorte Pra vocês Terem uma noção Aqui Nem adianta Tentar matar Todos os bichos Que nem eu sempre Costumo Querer fazer Principalmente Por causa Esse dragão Dá pra pegar O dragão Dá É recomendável Não Tá O poison Nesse jogo Aqui é cruel Porque ele é 10% Da sua vida Então Em Cinco turnos Você já tem Perdi metade Da vida Fácil O ideal É fazer Isso aqui Ó E arruchar Pra falecer Esse maluco Aqui Oi 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 De sorte Ela defendeu O suficiente A gente vai ver Só dela Andar pro lado Certo Já facilita Bastante Então Tá Quatro De dano Então Aqui Se você Quiser Pegar o dragão Deixar ele Mais ou menos Com esse daí Ó Que Se você Vim aqui Nele Caramba Como que faz Não Aperta X Nele Não é isso Caramba É aqui É aqui É aqui Que marca Que ela é De facção Diferente Né Tem algum lugar Que marca Que eles estão Com Pouca vida Bem Eu não quero Esse dragão Vocês vão entender Por que Depois Nem adianta Tentar Atirar Que a festa Não chega No cara Ali Olha isso Cara Do nada Vim te dando De graça Ali Velho Poison é muito Chato Depois dá pra você Meter um Poison em área Velho É muito Forte Mas dá pra não Pegar O Stan Quando pega Tá Até ela pisca Não sei se vai piscar Por causa daquele bug De textura Que tá dando Que eu não sei Por que Que tá dando Mas ok Aê Pronto Finalizamos Ó De primeira Conseguimos E Deixa eu Falar Um drop Ali Por causa Do Leonardo Que parou Não devia Mas ok Não tem problema Cure mais Mais Cure mais Má 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 E não serve Pra nada O Zita Que protege Do falecimento É melhor Meu nome é Cristina Obrigado Por salvar Minha vida Eu sou A guerreira Da Valerian Liberation Front Eu Vim aqui Para escoltar É O suprimento Da cidade Aquele extremista Eu não gosto disso Não estou na mesma posição Que É Ela é uma líder Do Do Braco Um Right Wing É Braço direito Né É O famoso Eu já ouvi Sobre isso Se não pegar Não peguei Nesse daqui Eu vou ficar Ir jogando Missão Pé no saco Beleza Aqui é só Enche o seu linguiça Então pode vir Pra cá Direto Aqui dá pra cortar Toda a linha Enche o seu linguiça E mal enchei essa linguiça da história, vamos em Moth eu vou voltar lá e fazer a missão da Cistina de novo só pra colocar a opção certa tchau Lens Tartarys virou Lancelot na da versão menor cara esse jogo queria muito que ganhasse uma animação, cara ia ficar muito pica o negócio de ter dois personagens com menos um nome não é um artifício barato de roteiro aqui se eu me engano vai ter equipamento novo, mas já não vai depois disso acho que depois disso se eu não me engano agora que vai liberar e aí 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 detalhe tá é no outro quando você faz algumas partes da história de novo com um personagem no grupo é ele tem alguns diálogos que são adicionais né como se algo de errado não estivesse certo e aí e aí e aí e aí e aí um e aí e aí e aí Pra quem não sabe, tá? É a esposa dele que ele fala. É aquela mulher lá do... Do... March of the Black Queen. Que lá você tem na história e se não engano a mulher dele que é a Black Queen. E aí ela morre no final e tal. Dá pra explorar mais lá no Knights of Lords. Me fala sobre. Agora liberou? É, agora liberou. Então aí já pega o Reel pro personagem que não tem. Cupe pro personagem que não tem. Se tiver Mago eu recomendo você pegar... Esside pra ele. Que ajuda bastante. Tá? Esses daqui, essas habilidades aqui, ó. Ignora, tá? Isso aqui é pra dar boost no... No elemento. Não serve pra bota nenhuma. É, Magic e Anel é o importante pro personagens. Se você estiver jogando no nível que eu tô, você já tá com muito dinheiro. Aí a gente tem Battle que é ideal ter todos os personagens do seu grupo, tá? E se você tiver sorte aqui no Recruit, você pode pegar um Hawkman ou um Dragon, tá? Dependendo da data do negócio. Se você pegou o Dragão, tá? É... Na Duction aqui, tá? Dá pra você fazer. Mas... O Dragão eu não peguei agora. Por quê? Porque o Dragão... Ele é bom lá mais pro final do jogo. Pra você ter... Ele nível 16, se eu não me engano, que precisa. Pra poder fazer os negócios aqui, né? Antes de eu fechar o vídeo, deixa eu só confirmar isso. Tá? É... 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 A galera dividiu aqui, tem um site, eu vou deixar o link na descrição, ele tem bastante coisa, de terreno, onde dá para você fazer os bagulho e tudo, uns extras, e nesses extras aqui, tem um monte de coisa que dá para fazer, cadê ele, auditions, ele está passando avião, secretivamente, se não, aqui ó, valor auditions, o nível que você precisa é de 10 a 20 do bicho, tá, então, aí, dependendo da cidade que você está fazendo o addiction, eu vou minimizar aqui para vocês verem, é, isso, obrigado, fica assim, velho, aqui ó, aí você tem, é, todos esses additions aqui, são as audições, aqui, o que você precisa, o nível e a cidade para o item que você ganha, tá, os itens que não interessam, tá, que eu já posso dizer para vocês que não precisam, tá, é, stick, chicken, burgo, octobel, tudo isso aqui, é item comestível, tá, é item para comer, aumenta atributo, mas é mais fácil você só upar o personagem, tudo em reencastle, então, isso aqui, só para, mais para frente, lá na, no capítulo 3 para frente, por isso que não adianta fazer agora, e o mínimo é nível 10, que é o octobus, que é o obelon, que também não vale a pena, tá, é coisa, coisa, o que mais vale a pena, cocatriz e wing ring, que é o item que faz o personagem voar, e, se você tiver com ele equipado, no maguinho, que nem eu, que nem eu estou fazendo na anja, e ele falecer, isso daqui, vai ajudar você a ter os atributos, para você fazer o winged knight lá, que a gente vai querer, beleza, tá, façam, tá, se você já estiver jogando, seguindo para frente aos, vai lá, mapa aleatório, captura um dragão, próximo nível 20, e vem trocando, 3 roly drago para fazer os armor set, mais o tiamat para fazer o armor sword aqui, esse é um set, tá, nesse jogo set, vai te dar um boost absurdo, então esse set aqui, vai deixar o seu personagem full roubado, tá, tem o earth axe, que é o único jeito de você pegar, você vai ter um inimigo no jogo que dá para você enfrentar ele, ele dropa, o dragon staff, que é importante, tá, é, eu não vou conseguir pegar aqui para mostrar para vocês, eu acho, mas beleza, blue claw, que claw é difícil, também é um item que tem um inimigo que tem, então só dá para pegar na parte final do jogo, então é uma forma de você pegar, esse nest, tá, é tipo uma corneta, para você poder tocar e mudar o tempo, só que se eu não me engano ela é infinita, diferente daquela outra lá que é infinita, fire sword, quem puder já pegar, spark short, que é para andar na lava, tá, esses dois assim que você puder pegar, pegue, que ajuda bastante, tá, e escape jewel, tá, é, o aviso, tá, ela não é automática, você tem que usar para tirar o personagem da batalha, só um aviso aí que o jogo não te avisa, né, é, escape jewel, beleza, então vou deixar na descrição, esse é válido apenas para o original, tá, o novo não é, e isso é muito triste que não tenho tão detalhado, poucos jogos tem esse detalhamento todo aí, mas é, é isso aí, falou, valeu, até mais, fui. Tchau, 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 tchau.